Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal Então, rapaziada, tropa do T aí, né, rapaziada Só quem é fã do Menotê, deixa aí nos comentários Eu sou fã dele pra caralho, marcando a história de vocês, rapaziada Que eu vou estar postando o réu lá no meu Instagram Então me segue, deixa o like aqui no meu canal do YouTube Se inscreve, e se vocês querem mais música É que eu faço o réu do lançamento do Menotê Deixa aqui nos comentários E ou me mandem o link lá no meu Instagram Que é bem melhor, rapaziada Menotê, Menotode, GTA Videoclip oficial, sai no canal dele E aí, se inscreve, eu sou fã do T pra caralho Papo reto, rapaziada, eu tenho o som de conhecer ele pra caralho E é isso, mano, satisfação de poder conhecê-lo De fé em Deus, vamos que vamos fazer o BX Essa obra de arte que deve estar Menotê Ai, que que esses carai tá falando É a tropa do teu Menotê Coupil, filha da puta Fé cujo é o Menotê Você sabe quem tá falando, né, né É a tropa do tempo Deixa o cabelo na ré Aqui hoje é sexta-feira Com essas roupas de maca Pode olhar a etiqueta Com todas essas novinhas Temo varas pro cinema Não é no top Eu sou índio Para uma cidade inteira Ele quer guerra Nós vamos pra brincadeira Nós derrubamos a sua gangue inteira Ele quer guerra Nós vamos pra brincadeira Nós derrubamos a sua gangue inteira Com essa arma é o milho Mano, eu estigo e atiro Pistola é 4, 5 E também desertico Tem um montão de puta Passo no baile de Bico Essa vida que eu vivo É igual GTA 5 Bau, bau Diz o que que você acha? Meto nessa mina Nesse otário Eu meto bala Bau, bau Eu tive uma infância Conturbada Vai tomar no cu menor Eu não ligo pra nada E não fica falando merda Até cuzão Eu pulo na sua mansão Meus amigos são ladrão Eu fiquei rico e famoso Depois que eu lancei barão Tô comendo algumas mina Que nem gostam do meu som Posso ensinar pro nerd Como é que faz um trap O artigo 33 O artigo 57 Santa Rosa na Mascô Você sabe é o CEP Eu sou da tropa do T Não mexe com esse moleque Eu fico e deixo o cabelo na ré Que hoje é sexta-feira Com essa roupa de marca Pode olhar a etiqueta Com todas essas novinhas Nós temos varas por ser Menotop Eu sumi para uma cidade inteira Menotipo Aí Sabe quem tá falando é filha da puta Curtou a tropa do T Faz um tempo Eu não sei o que quem tá falando é filha da puta Ao mesmo tempo A tropa da minha opinião Menotipo Ele é o menor muito diferenciado Tem um som único Ele é bravo pra caralho A evolução dele me chama muita atenção E rapaz Eu vou ser bem sincero Ele é bravo pra caralho Pelas coisas que ele canta Tá ligado? Pelo jeito dele Tá ligado? O jeito menor Bravo pra caralho Melhor que canta as coisas Aqui é a realidade E rapaziada Qualquer noite Tá bateria frente com ele aí Mano É furado Porque o menor é verdadeiro Tá ligado? Melhor é verdadeiro O menor é isso Mas as coisas que ele canta É tudo realidade Tá ligado rapaziada? Então uma das coisas Que eu mais admiro nele é isso Ele não precisa trocar de flow Não precisa aumentar o tom de voz Ele só precisa lançar a música Que ele é foda Entendeu? Vamos ser bem sinceros Ele é muito bravo Cada caneta Cada canetada que ele dá Tá ligado? É Cada realidade que ele já viveu Ou ainda vive Tá ligado rapaziada? Porque Mas ele até é bravo E é isso A tropa do T Eu sou fã dele pra caralho Tudo respeito rapaziada E só quem é fã dele Deixa nos comentários E rapaziada Se inscreve muito aí Eu vou bugar a porra do YouTube Me segue lá no meu Instagram Só quem é fã do Menonatê Me marca lá nos stories Rapaziada E é isso Marca ali também Pra ele poder ver meu vídeo Se Menonatê Viver no meu vídeo Uma coisa que eu falo pra ele Que eu sou fã dele pra caralho Independente de qualquer coisa Tenho o sonho de conhecê-lo Porque ele é muito bravo Se eu permitir aí Nós pudéssemos conhecer um dia Tamo junto Se inscreve Deixa um outro like rapaziada Valeu Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau